Chacona TV, oferecimento PBQ Seridó, o maior festival gastronômico do Rio Grande do Norte Hoje nós vamos tratar diretamente sobre a sua alimentação O que você anda comendo? Será que às vezes aquele lanchinho rápido que você faz não atrapalha tanto? Na sua saúde, mesmo que você não veja os resultados na hora, isso tem influência sobre a sua saúde E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje com duas irmãs barra pesada Minha gente, tenho orgulho de apresentar para vocês essas duas Valéria Maris, nutricionista, que já é participante aqui do nosso programa de longa data E hoje com a irmã dela, Valênia Maris, que é engenheira de alimentos E é especialista também na administração industrial Também ligada a essa área de alimentação com a irmã Valéria Então eu quero primeiro dar boas-vindas a Valéria, que já é de casa Valéria, bem-vinda ao nosso programa Boa tarde, Mariel, boa tarde a todos que nos assistem É sempre um prazer estar aqui E hoje o prazer maior ainda por trazer minha irmã Uma referência, né, Mariel, como você sabe Terminou agora a pós-graduação dela lá na USP Então vem trazendo muita coisa importantíssima para a gente tratar hoje sobre alimentação Não, e assim, Valéria está sendo modesta, né Ela terminou a especialização dela lá na USP O detalhe que Valéria não contou é que foi em primeiro lugar Então a gente está aqui com o primeiro lugar da USP, né Nessa especialização E Valênia, que é engenheira de alimentos também Se saindo super bem nessa área E desbravando o Brasil afora E a gente está louca que ela volta para a Caicó para trazer esse conhecimento para a gente também Mas vamos deixar ela voar um pouquinho Valênia, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa Obrigada, Mariel Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse universo tão complexo que é a nossa alimentação Espero que o programa seja muito proveitoso A todos os ouvintes, telespectadores do Chacon na TV Esse programa que só cresce em audiência Estou muito feliz de estar aqui E vamos desvendar alguns rótulos hoje, né Às vezes a gente acaba consumindo alguns alimentos E não tem muita dimensão do que eles causam no nosso organismo Então hoje tem uma nutricionista e um engenheiro de alimentos para trazer Dois pontos de vista diferentes O meu lado é um pouco mais técnico Sobre o processamento Sobre os ingredientes em si que são utilizados O porquê deles serem utilizados E minha irmã vai falar um pouco mais sobre a promoção da saúde Sobre hábitos alimentares O que consumir ou não Então acho que é bem interessante a gente traçar esse paralelo E conseguir formar uma opinião Através desses dois pontos de vista Que eu acho que é sempre pertinente A gente trazer E falar Em um âmbito muito abrangente Não puxar sempre a sardinha para um lado ou para o outro Porque sempre que a gente vai dar uma opinião Ou falar sobre algo Eu acho que é interessante E mais do que pertinente Que tenhamos um embasamento técnico-científico Para falar Hoje com o advento da internet A tecnologia cada vez mais em alta A disrupção Então muito mais pessoas Têm acesso às informações E eu acho que é muito interessante Que a gente desmistifique algumas coisas Porque infelizmente Eu acho que é até um pouco frustrante E não só para profissionais da nossa área Mas como de todas as áreas A gente vê uma disseminação de fake news muito grande Então acaba sendo uma prestação de desserviço Para a população Então espero que hoje a gente possa falar Sobre fatos Trazendo evidências Trazendo exemplos Para que a população tenha um discernimento maior Um respaldo maior Para escolher o que quer comer ou não Tanto que a gente já viu esse tema Que nós vamos trazer aqui Como você já deve ter reparado aí em casa Nós temos aqui cinco alimentos Que são comuns Na mesa dos brasileiros Principalmente Tem crianças E Valéria Na última participação dela aqui no programa Me disse uma coisa muito importante Que eu tenho dito para minhas amigas Que também são mães Que às vezes a gente culpa uma criança Por ser gordinha Ou até por não se alimentar da forma certa E Valéria disse uma coisa que é verdade Quem faz a feira da casa Não é a criança É o pai ou a mãe Então a culpa Dessa alimentação errada Dessa criança É desse pai e dessa mãe E que muitas vezes dá Achando que está fazendo o bem Não é Valéria? Assim tipo Para Um lanchinho rápido O bichinho gosta Deixa o bichinho comer E nem sabe o mal que está gerando A essa criança Exatamente, Marielle Elencamos esses cinco produtos Esses cinco alimentos Porque dentro do meu consultório Quando eu atendo alguma criança Ou até mesmo dentro do projeto Que foi discutido no programa passado As crianças e adolescentes Relatam esses produtos Então é um salgadinho de milho É um refrigerante de cola É um miojo Que geralmente está dentro da alimentação Da família Nem só da criança Mas o macarrão instantâneo Está dentro da casa da família Constantemente E não só um pacotinho desse Mas se compra de pacotes Que às vezes eles vêm embalados Em cinco, dez unidades Então hoje a gente veio Trazendo esses alimentos Justamente para determinar Ó pai, ó mãe Aqui tem uma quantidade de açúcar Que está além Do que você e o seu filho Precisa de repente na semana Vocês estão consumindo Em apenas um break Em um lanche Então isso é que a gente veio Com essa proposta De também É um alerta Um alerta para a família Para ver o que está levando Da feira para casa E tem que lembrar também Que claro que a gente Não está aqui denegrindo Nenhuma marca Até porque a gente Fez questão de cobrir as marcas Não para você de casa Não identificar qual é o produto Que continua tendo fácil Identificação Mas para você Para respeitar as marcas Na verdade Que produzem os seus trabalhos Que a gente respeita E também Valéria Não é nem dizendo assim Você não pode comer isso Que vai te matar Na verdade E é bom evitar Ou consumir moderadamente Com certeza Com toda certeza Não estamos fazendo apologia A marcas Como também Querendo denegrir Não Certo? Aqui realmente É só acunho informativo Do que possivelmente Na sua casa Tem criança Ou adolescente Ou até mesmo você Está com problema De sobrepeso Obesidade Ou até mesmo desnutrição Às vezes a gente fala Muito só sobre O sobrepeso A obesidade E deixa passar As carências nutricionais Muitas vezes os desnutridos As crianças Ou adolescentes Desnutridos Também tem essas carências Nutricionais E a gente esquece E às vezes O que é que está acontecendo? A alimentação Está sendo rica Nesses produtos O que? Industrializados São as chamadas Falsas calorias É o que a gente Vem trazendo aqui A grande quantidade De açúcar Grande quantidade De sal E de gordura saturada Então realmente Temos que ter um cuidado Mas obviamente Tudo na vida É equilíbrio Né, Meira? A gente já tratou Sobre isso aqui É equilíbrio Tendo uma vida Balanceada Equilibrada Você pode Perfeitamente No final de semana Está fazendo Esse tipo de alimentação Está fazendo parte Da sua vida Bacana Valênia Antes da gente começar A mostrar Caso a caso É muito comum Que a gente vai fazer A feira E no máximo O que olhe Quando é muito atenta É a data de validade Mas nunca Eu pelo menos Nunca me peguei Lendo um rótulo De um produto Para saber Do que ele é composto Para saber O que ele tem E entender Até o que ele significa É importante A gente fazer A leitura Dos rótulos Dos alimentos Que a gente consome Muito importante Na verdade A Anvisa Ela tem Uma série de normas Sobretudo Para essa parte Da rotulagem E o produtor Digamos assim A empresa Ela tem a obrigação De trazer alguns itens A caráter informativo Tudo isso Para ajudar Na tomada de decisão Do consumidor Então Itens como A definição do produto O que é Ah, isso aqui é Bebida, látea, sabor, chocolate Qual o prazo de validade? Ah, válido até 25 de 4 2019 A origem desse produto Quais os ingredientes Contidos nesse produto E Acho que é muito interessante A gente frisar Que Quanto mais a gente sabe Desses ingredientes Quanto mais a gente tem conhecimento Acerca deles Melhor para o consumidor Então Na lista de ingredientes Sempre o primeiro É o que tem Em maior quantidade Está em ordem decrescente A lista dos ingredientes Então Isso é uma coisa interessante Da gente pontuar Porque Às vezes eu vou Comprar um produto integral E o primeiro item Lá da lista de ingredientes Não é farinha integral Ou qualquer outro grão integral É farinha de trigo branca Por exemplo Não que isso descaracterize Porque hoje a legislação Permite que Tendo Ele não especifica A quantidade De farinha integral Ele apenas diz Que deve conter Então Mas você pensa Poxa Se eu tenho duas opções O primeiro O primeiro ingrediente É farinha branca E eu tenho outro Que o primeiro É farinha integral Então muito provavelmente O de farinha integral É melhor Sim Então São essas pequenas coisas Que é Muito pertinente A gente saber E passar para o público Porque Poxa Se eu tenho essa opção Claro Às vezes pode variar O preço A marca Enfim Mas eu saber disso Já é um fator Preponderante Como você Me relatou aqui Nos bastidores Ah, mas o que é esse glúten? Tanto se fala do glúten O glúten é O glúten tem que estar Tem uma informação do glúten Logo Não sei se vai ter como Um salgadinho Acho que dá para a gente ver melhor Focar aqui Mas sempre depois Da lista de ingredientes A gente A gente não As empresas Elas devem colocar Se esse produto Contém ou não glúten Em 2003 Entrou e vigou A lei 10.164 Que é a lei do glúten Popularmente conhecida Então Depois dessa lista De ingredientes Tem que estar contido Tem que estar Disposta essa informação Se tem ou não glúten Isso porque Existem muitas pessoas Que tem a doença celíaca Então é no intuito De Corroborar com a saúde Dessas pessoas Porque elas não podem De maneira alguma Consumir Essa proteína O glúten é uma proteína É uma composição de proteínas Formada pela glutenina E a gliadina E que ela é muito utilizada Nesse setor de panificação De massas Salgadinhos E Ela está presente No trigo No centeio Na cevada Ou seja Tudo que faz parte Da base da nossa alimentação Da cadeia alimentar Alguns literaturas Falam da aveia Mas a aveia naturalmente Não tem glúten Ela acaba que Tendo glúten Por contaminação cruzada Seja no período Da intressafra Porque geralmente Ela é plantada Com esses outros grãos Ou na hora do processamento Porque geralmente A mesma empresa Processa Diversos tipos de grãos Então essa contaminação Cruzada Ela é muito fácil Ela acontece pelo ar Então É necessário Ter essa informação Para essas pessoas Que tem essa alergia Tem essa patologia E em 2015 A RDC26 Veio para complementar A RDC259 Que é a da rotulagem geral Que também A empresa deve Ser responsável Por avisar Se tem Algum outro produto Ou ingrediente Derivado Alergênico Lá tem Disposta uma lista E aí entra Leite Ovo Crustáceo Soja Porque esses produtos Também tem Uma alta carga Alergênica Então Depois da lista Dos ingredientes Sempre vai ter Contém ou não Glúten E contém ou não Algum desses outros Produtos Que tem A maior tendência Alergênica Então assim Quando a gente Quando a gente Conhece Mais sobre os produtos Tem essa capacidade Um pouco mais crítica De ler os rótulos Então você tem Esse poder de decisão De dizer Poxa Eu não quero consumir isso Bacana Valéria Eu queria saber Por que que hoje A gente tem Tanto Um número tão grande De pessoas Com essas intolerâncias Com essas alergias Ao glúten Principalmente Eu tenho vários amigos Que tem Alergia ao glúten E intolerância Por que esse número maior De pessoas E até de crianças Com intolerância A proteína do leite A lactose também Por que esse aumento Mariela É o seguinte Os estudos ainda São inconclusivos Ainda não se existe Uma definição As crianças Hoje em dia Estão nascendo Mais intolerantes Devido a isso E isso O que que acontece Alguns estudos Mostram que é devido Possivelmente A exposição A esses produtos Industrializados Principalmente O que que ocorre Hoje em dia As pessoas estão Cada vez mais Ficando com disbiose O que seria Essa disbiose Seria uma absorção intestinal Seria alguma doença Relacionada ao intestino E possivelmente Essa disbiose Pode acarretar Esses transtornos alimentares Não são definições Científicas Batidas no martelo Tá certo Mas o que se fala Cientificamente é isso Essa questão da disbiose Como também a exposição Como também a exposição Sem precedentes Desses números De aditivos alimentares Que Valene vai falar Mais um pouquinho A respeito desses aditivos Então na verdade Seria um conjunto Eu acredito Eu acredito como profissional Que é um conjunto Desses fatores Que estão realmente Desencandeando Esses transtornos E essas Muitas vezes Intolerâncias E alergias Essas intolerâncias E alergias Devem ser respeitadas Porque a gente Ouve muito Ah no meu tempo Criança tomava leite E não tinha problema nenhum Nasci e me criei Tomando leite de vaca Nunca tive nada Vai tomar Que eu nunca morri E não vai morrer também A gente ouve muito Sobre isso Por pessoas que não Conhecem bem Das intolerâncias Elas devem ser respeitadas? Sim, com certeza Hoje em dia Existem vários tipos De exames Exames bioquímicos IGE Ou até mesmo Você pode fazer Exames específicos Ah eu sou Eu estou Com alergia a banana Eu acredito Na minha alimentação Tem banana E sempre que eu como Eu estou sentindo Algum desconforto Ou aparece Algumas manchas na pele Então hoje em dia Especificamente Existem exames Que comprovem Se você é não É ou não Alérgico a esse tipo De alimento A essa banana Então deve ser respeitado Você deve procurar Uma ajuda de um médico Tá certo? Pra ele fazer Essa solicitação Pra fazer Uma investigação E aí sim O médico vai decidir Qual a conduta Meire Hoje Já tem condutas De que você deve Se expor Aos poucos A esse tipo De alimento Então é como Se o tratamento Fosse Aos poucos Você introduzindo Esse alimento Pra aí Então você ver A sua resposta A esse alimento Ver se consegue Se livrar Dessa intolerância Exatamente Mas tudo isso Tem que ser respeitado E tem que ser Acompanhado Por um médico Vamos então Aos alimentos Vale lembrar Que nós não estamos Denegrindo marcas Nem fazendo apologias Nós estamos trazendo Só esse caráter De informação Pra você E como a gente Já disse aqui Estamos com profissionais Não é um youtuberzinho Que está aí fazendo Só dizendo o que acha Não Apesar da informação Está disponível no rótulo Vamos começar então Com esse salgadinho de milho Esse aqui tem um sabor churrasco Então esse salgadinho de milho Qual a quantidade de açúcar E de sódio que ele tem Meire Possivelmente Não trouxemos a quantidade de açúcar Porque o próprio rótulo dele Não fala especificamente Qual a quantidade de açúcar Fala só carboidrato Então a gente não tem como detectar O quanto de açúcar que tem A gente quis trazê-lo Porque Ele tem Além da quantidade de carboidrato Um pouquinho acima De 17 gramas Possivelmente A gente acredita Que 15 gramas Seja de açúcar Mas não podemos comprovar Porque realmente Ele não diz no rótulo Então a gente tem que respeitar A informação nutricional Do fabricante Mas a gente quis trazê-lo Porque Muitas vezes A gente acha que Porque tem um nome Bem grande Vitaminado Como todo mundo pode ver Salgadinho de milho Vitaminado A mãe pira Ai meu filho vai fazer Vai ingerir agora Vitamina pura Vitamina C Vitamina E Ah que legal Tem vitaminas Vou levar Gente Não é bem assim Você pode Pronto Até mesmo na tabela Nutricional Certo Fala Que existem As quantidades Aí Tá certo Mas essas quantidades Pessoal São irrisórias Se a gente for Comparar com uma fruta Com uma salada Na sua mesa Com um suco de fruta Então essas vitaminas Aqui Certo Vamos considerar Mas é completamente Irrisório Se a gente for Realmente comparar Com um alimento Puro Na sua mesa Uma fruta Uma verdura Então troca Esse salgadinho Vitaminado Por uma maçã Exatamente Por uma fruta Por um cachinho De uva Que vai valer Muito mais a pena Com certeza Macarrão instantâneo De qualquer marca Ah gente Eu adoro Não vou mentir Eu disse que elas Vieram acabar Com a minha vida Porque eu consumia Todos esses produtos Mas vamos evitar Enfim Macarrão instantâneo Pois é Esse saquinho Que a Marielle Tá segurando Ele tem 4 gramas De sal Tá certo pessoal 4 gramas de sal Ah Val Mas é pouco 4 gramas Gente Sem falar que esse macarrão Ele é pré frito Tá certo Ele já Ele tá aqui nessa embalagem Por isso que ele só demora 3 minutinhos pra ficar pronto Porque ele já tá pré frito Ou seja Já passou por algum tipo de gordura Além disso Tem os 4 gramas de sal E sabe quanto é Que a Organização Mundial da Saúde Preconiza Pra gente consumir Ao longo do dia 5 gramas Então quer dizer que eu comendo Só um bichinho desse Eu já tô comendo A quantidade de sal 4 Quase toda De um dia Exatamente Exatamente Sem contar nos aditivos Que a Valenha vai contar Você imagina o seguinte Você faz um prato De macarrão em casa Só pra você Você colocaria Essa quantidade de sal No seu macarrão? Exato A pergunta é essa? Você colocaria? Sem contar que ele Tem uma digestão Muito mais demorada Não é isso? E a Valenha vai falar Um pouco sobre os aditivos Que tem nele É Assim Antes de mais nada Eu queria falar que Os aditivos alimentares Eles Eles têm um propósito Na indústria Eles servem pra melhorar Seja o aspecto visual Cor, aroma, sabor Aumentar o shelf life Que a gente chama Que é o tempo de vida útil De prateleira E eles Graças a esses aditivos Hoje a gente não sofre mais Com fenômenos de botulismo Surtos de botulismo A gente tem a opção De estocar alimentos De ter essa versatilidade De não precisar ir todos os dias Ao supermercado Porque Morando aqui em Caicó Uma cidade menor A gente ainda tem essa possibilidade Ainda Talvez seja viável Você ir todos os dias Ao supermercado E optar por produtos Minimamente processados Ou naturais Mas imagina você morar Em uma cidade grande Quando você tem um tempo Muito curto Para fazer suas refeições Então Eu sempre Costumo trazer os dois lados Eu não defendo nenhum Eu sei os malefícios E os benefícios Eu estou aqui para falar Sobre os objetivos E ajudar Mais uma vez Eitero A fazer com que O consumidor Tenha um papel Mais decisivo Na sua alimentação Que ele de fato Tem uma tomada de decisão Mais Digamos que Segura Então No Em todos esses Alimentos aqui A gente tem a presença De alguns aditivos Eles podem vir Em corantes Emulsificantes Estabilizantes Conservantes Todos têm um objetivo Específico Tá Quando a gente fala Do refrigerante De cola E Muito Tem Tem se abordado Sobre O caramelo 4 O caramelo 4 É um tipo de corante Que ele é Sintético Ele é idêntico Ao natural Que é o caramelo 1 E A Anvisa Ela não Estabelece Uma quantidade Específica Para ser utilizada Como Outros Aditivos em si Então O Acabe a Empresa Dizer O quanto Ela julga Suficiente Para Para Atender esse produto O problema É que o caramelo 4 Ele Diante do processamento Depois do processamento Ele gera Uma substância Que tem efeito cancerígeno Sobretudo Intestino e pulmão Então isso é fato Isso é fato Tá Isso é fato Existem várias pesquisas Sobre isso E Isso é comprovadamente Científico É cancerígeno E é tanto que Nessa substância Alguns países Esse caramelo 4 É proibido Já é proibido Isso No estado da Califórnia Nos Estados Unidos O governo Tomou Uma medida De Olha A empresa vai ter que colocar No rótulo Que Está utilizando Quantidade Acima da Recomendada De caramelo 4 E aí Lá A empresa Muito famosa Produz Refrigerante De cola Optou por diminuir A quantidade Ao invés de colocar Essa informação Mas aqui no Brasil Infelizmente O índice De caramelo 4 Utilizado Nos refrigerantes Não só o de cola É um dos maiores Do mundo A Anvisa Mais uma vez Diz que Essa quantidade Ela ainda Não é Pouca Ela não é nociva Saúde Enfim Que Os consumidores Não devem se preocupar Fora do Brasil É Aqui não Existe sempre essa discussão Ô brasileiro Poxa Mas por que Se faz mal Em algum momento Por que colocar Por que não utilizar De outro De outro aditivo Mas aí existe Uma série De prerrogativas Custos Facilidade Enfim O caramelo 4 Ele é muito versátil Tanto 3 como 4 E ele está presente Não só nos refrigerantes De cola Mas refrigerantes De guaraná Tabletes De temperos prontos Caldas De bolos De sorvete De iogurte Então É muito Interessante E muito importante Que Sempre que você Puder Dar uma olhadinha Se tiver o caramelo 4 Ou aproveitando Se tiver nitratos E nitritos Que também tem Comprovadamente Atividade cancerígena Evitar E além desse problema Né? Nessa atividade cancerígena Que No agenatazamento Você vai tomar Vai ter câncer Mas a probabilidade É maior, né? Isso é muito Bem lembrado, Mirela Acho que é importante A gente pontuar Que não é que Ah, eu Ah, eu Nossa, eu tomo Refrigerando todos os dias Eu vou ter câncer Não Nós não estamos afirmando isso O que nós estamos dizendo É que Existe uma substância Presente No refrigerante Que tem atividade cancerígena Então Além dessa atividade cancerígena Temos também Uma grande quantidade De açúcar Essa quantidade Aqui Valéria 37 gramas É só o que tem Nessa latinha? Só na latinha Certo? E aí O que é interessante É que a latinha Tem 350 ml Tá certo, gente? E a porção Aqui Como vocês podem ver Realmente está Para os 350 ml Tá certo? Então Diferentemente Do biscoito recheado O biscoito recheado Na informação nutricional A porção São três biscoitos Tá certo? Três biscoitos Mas Vem o que? Quase Acho que vem Quatorze biscoitos Aqui Então a gente tem que Se atentar a isso também Que às vezes A informação nutricional Está para a porção Que é determinada por lei Então às vezes O indivíduo acha Que está consumindo Só aquela porção Não, você Às vezes Todo mundo consome O pacote inteiro Então 37 Só para terminar, Maire 37 gramas Pessoal de açúcar É o que tem Dentro dessa latinha E a recomendação Valde A açúcar Pela OMS 25 gramas Então aqui Já extrapolou tudo De um dia Exatamente 25 gramas É basicamente Seis colheres de café Gente É o que é Recomendado Para ingestão Diária total Impressionante Vamos lá Esse daqui Que é meu amigo Tomei um antes Vim para cá Um achocolatado líquido Me diz aí O achocolatado líquido Exatamente Pessoal Olha O achocolatado líquido Nessa porçãozinha 18 gramas De açúcar Está certo E aí O que é que acontece Ele é um dos campeões Que as mães Colocam na lancheira Dos filhos Para ir para a escola Ou até mesmo Próximo ao jantar Ah não É o meu filho Quero que ele faça Uma dieta Mas aí A dieta É a minha dieta É a dieta daqui de casa Eu vou colocar ele Para tomar bastante líquido Antes das principais Refeições Para quando chegar Na hora dele comer Ele não comer nada Gente Não é bem assim Não é esse tipo de líquido Que o seu filho precisa Está certo Não é de um achocolatado Cheio de açúcar Não O interessante Seria o que É que ele faça Essas refeições Fracionadas E livre Desses produtos Industrializados Mas aí O que é que pode Estar substituindo Ora Um leite desnatado Ou semidesnatado Para iniciar Está certo Com um cacau Um cacau Que pode iniciar Também com 50% Que vai ter menos açúcar Obviamente Vai ser mais saboroso Está certo Gente É tudo é questão de hábito Está mesmo É só se acostumar E como a gente diz Criança não faz feira de casa Culpa da alimentação Do seu filho é sua Que faz a feira E leva esses produtos Para ele consumir Surge uma dúvida aqui A gente já está com o tempo Quase estourado Mas vamos lá Por exemplo Tem muita gente Muitas mães também Que não dão O achocolatado líquido Mas dão Os famosos danoninhos O iogurte De fruta Aí tem uma diferença Entre o bebida láctea Aí tem aqueles Mais durinhos Do potinho E tem também o iogurte Na verdade Algum deles é melhor recomendado Ou tem menos quantidade de açúcar Geralmente a bebida láctea Tem mais açúcar Não é Val? É Existe muito essa confusão Então não há iogurte Bebida láctea Danoninho Enfim Bebida láctea É uma bebida É um laticínio Um produto lácteo Oriundo do soro do leite Então é leite Soro do leite E mais alguns outros componentes O iogurte Ele é simplesmente Leite E fermento lácteo Só Estreptococcus Lactobacillus Enfim O iogurte naturalmente Ele é mais saudável Porque ele não tem Praticamente nenhum ingrediente E o leite É um Acho que Na minha humilde opinião É o alimento mais rico Que existe Então Se a gente for optar Por um dos dois Seria o iogurte O iogurte Exato E aí está fácil Na identificação De todos os rótulos Tem lá Bebida láctea E iogurte Com certeza E existe Inclusive Uma Na legislação Uma nota de que Os fabricantes Devem colocar Bebida láctea Não e a iogurte No rótulo Então já Para o consumidor Não se enganar Porque de fato Tem algumas bebidas lácteas Que tem uma consistência Mais pastosa Mais cremosa E que se passam Por iogurte Isso induz O consumidor a pensar Ah não É iogurte Mas quando você vai Ver a lista de ingredientes Tem mais de 15 E aí tem uma série De corantes Açúcares Enfim O que não é tão interessante Para a alimentação Nem dos adultos Nem tampouco das crianças E aí para fechar Nessa sequência De alimentos O campeão Mais fácil De consumo Mais gostoso Todo mundo gosta É Biscoito recheado Biscoito recheado Parece ser o grande vilão Olha a quantidade De açúcar Que tem nesse pacote Exatamente pessoal Lembrando Que no rótulo Tem a porção De 3 unidades Mas aqui A gente fez Realmente A quantidade de açúcar Para o pacote inteiro Mais ou menos 14 unidades Porque Meire Geralmente É o que é consumido Ninguém abre E come só um Biscoito Então geralmente Todo pacote É consumido E aí você já está garantindo Açúcar na semana Gente 80 gramas 80 gramas De açúcar Nesse pacote Do biscoito recheado Sem falar Na gordura saturada Sem falar Que aqui também Está presente O sódio Tá certo Sal é diferente De sódio Tá bom O sódio É um componente Do sal E o sódio A gente só O que a Organização Mundial Da Saúde Preza É o consumo De 2 gramas De sódio Diariamente Então assim Em 5 gramas Nesse pacotinho aqui Já tem praticamente Os 2 gramas De sódio Meire Então pessoal Fica um alerta Para essas escolhas Tá certo Para vocês fazerem Melhores escolhas Não só para os seus filhos Mas para dentro Da casa de vocês Mesmos E eu espero Que tenha sido Interessante Todos esses fatos Que a gente abordou aqui Com certeza Muito interessantes E muito orgulho Para a nossa cidade Temos duas Irmãs tão profissionais Nessa área Que vem se destacando Cada uma no seu campo E também Mandar um abraço Como eu sempre mando Para os pais Dessas meninas de ouro Meu querido Olírio E Corrinha Socorro Um abraço para vocês Obrigada pelo carinho De sempre Comigo Com minha família E pela audiência Do nosso programa Da nossa TV Aproveite também Meninas Para mandar beijo Para eles Que eu sei Que eles estão assistindo Beijo 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 Pois é Estivemos aqui Com Valéria Maris E Valênia Maris Valéria que é nutricionista Valênia é engenheira De alimentos E que inclusive Fez sua especialização Agora voltada Para Eu sempre esqueço Administração industrial Administração industrial E ficou primeiro lugar Na USP Gente A Universidade de São Paulo Fantástica Então Obrigada Valênia Pela sua participação aqui Eu que agradeço A gente teria muito mais assunto Mas o tempo não permite Então obrigada Pela sua participação Imagina Obrigada A gente vem aqui Muito rapidinho Mas é sempre uma honra Voltar para casa Eu amo esse lugar Minha terra Meu povo Onde quer que eu esteja Eu levo o nome de Caicó Porque eu tenho muito orgulho De ser daqui De ter nascido aqui E se eu for para o Japão Eu vou sempre enaltecer A nossa cidade Que nos traz tanto orgulho Então o mínimo Que eu tenho que fazer é isso Então mais uma vez Obrigada Então sempre que eu Estiver por aqui E quiser chamar Para a gente conversar um pouquinho Sobre qualquer outra coisa Relacionada à indústria de alimentos Estamos aí Espero que tenha sido Bastante proveitoso Quem quiser saber mais Ou entrar em contato Tem o Instagram da Valênia aí Pode botar aí na tela O Instagram da Valênia Já estava na tela Valênia Maris Fique à vontade aí Para tirar qualquer dúvida Estamos sempre À disposição E mais uma vez Obrigada Obrigada Valênia E agora agradecer Valéria Já marcar nosso encontro Novamente aqui em breve Eu estou quase Realmente da casa Já estou me sentindo da casa Pessoal Muito obrigada Pelo espaço A TV Curtição Ave Maria Mora no meu coração Porque eu adoro achar com E é sempre Ótimo Eu não posso chorar Eu fico louca Porque você que está falando De pai e mãe A gente fica Oh meu Deus Com vontade de chorar Mas eu só tenho Agradecer a Mary Pelo espaço de sempre Por estar sempre Não só me divulgando Como profissional Mas também dentro Da carreira acadêmica Que foi o programa passado Foi muito importante Para mim Aquele momento E está aí A Valéria Maris O Instagram dela está aparecendo Na tela E quem quiser também Agendamento de consultas Pode entrar em contato Com o telefone disponível Na tela Ou até lá no Instagram Da Valéria Que está atendendo aqui Na cidade de Caicó Lá na clínica Lá na Odonto Med É só entrar em contato Lá O WhatsApp Você pegou Não foi? Peguei Daqui a pouco É só falar Com eles lá Da clínica Geralmente eu atendo Seis vezes ao mês Lá na clínica Odonto Med Está dominando o Brasil Essas meninas Vão dominar o mundo Gente Obrigada pela participação De vocês Nesse primeiro bloco Do nosso programa Tchau